Então é o seguinte, os churistas que vinham pra cá, que não estavam acompanhados de um guia de turismo credenciado, estavam querendo levar as pinturas pra casa, as pessoas vinham lá as pinturas rupestres e queriam a recordação, e não queriam nada mais, nada menos do que levar a pintura toda pra casa. E aí, há quanto tempo existe esse? Esse trabalho na Vélez faz a base de uns três anos que eu trabalho com ele, porque assim, se você chegar aqui e encontrar um artesanato desse, fácil, barato de você levar, você não vai ter o trabalho de subir lá em cima de um sítio pra der pedra, quebrar uma pedra pra levar pra casa, entendeu? Entendi. Então, isso aqui faz parte do geocito da região aqui do Ceridó, o geoparque daqui da região do Ceridó, que tem os sítios arqueológicos, que como eu falei, a gente vai mostrar no próximo bloco, e agora a gente tá mostrando o artesanato. Então, quem vem visitar um dos artesanatos aqui de Carnaúba, é algo muito específico, é a pintura rupestre, que o nosso artesão aqui elabora. Então, isso aqui é pintado, mas é uma transcrição exatamente do que a gente vê no geocito, não é isso? O jeito que você tá encontrando, que você vê aqui, tá lá na caverna. É, quem tá assistindo agora deve imaginar, não, fazer esses bonequinhos aí, feito uns paletes, essas pinturas rupestres, é fácil, mas a gente vê aqui, na sua elaboração da arte, na concepção da pedra que você faz aqui, que não é um trabalho fácil, não é um trabalho que qualquer um faz. Precisa conhecer precisamente a arte que tá lá no geocito, pra poder transcrever tão bem, e a gente poder levar essa recordação pra sempre, né, do sítio arqueológico. É pintado, tem um material de federação, não é isso? Isso, bacana, bacana. A gente conheceu agora o artesanato aqui, um artesanato muito específico, e agora a gente vai conhecer um pouco da culinária aqui de Carnaúba dos Dentes.